Atender a demanda de apoio ao desenvolvimento de bibliotecas comunitárias. Esse é um dos objetivos do projeto de extensão Bibliotecas Vivas da Biblioteca do Instituto de Psicologia da UGS, carinhosamente apelidado de Bibis Vibes. Ele articula relações institucionais entre as áreas de biblioteconomia, psicologia e serviço social e constrói mais uma ponte entre a universidade pública e as comunidades. Bibis Vives. Promoção de Bibliotecas Comunitárias. Projeto de extensão da Biblioteca do Instituto de Psicologia. O projeto surgiu em 2019, a partir do programa de extensão Biblioteca Viva, Laboratório de Criatividade. E nas ações do programa, a gente convida pessoas, coletivos, movimentos sociais para compor junto uma agenda de exposições, debates, oficinas e performances na biblioteca. Nesses encontros, em algumas situações, apareceu o desejo de construir bibliotecas nas comunidades, assim como a Biblioteca dos Internos do IPF e a da Comunidade da Planetária. Assim, a gente criou o projeto Bibliotecas Vivas, promoção de bibliotecas comunitárias, com a ideia de escutar esses desejos das comunidades e articular relações institucionais que possam tornar ou manter essas bibliotecas vivas. Consideramos que esses dois projetos, eles são faces de um só. Uma interface que articula as relações internas entre grupos de pesquisa, extensão, projetos de docentes e discentes do Instituto de Psicologia, e a outra que coloca esses projetos em contato com as necessidades expressadas pelas comunidades externas, tendo as bibliotecas como um espaço articulador para essas relações. Então, assim, por a gente estar no Instituto de Psicologia, onde funcionam os cursos de Psicologia, Serviço Social e Fonoaudiologia, e também pela proximidade com a Biblioteconomia, a interdisciplinaridade é a base pela qual a gente busca navegar essas possibilidades de encontro que surgem no contato entre a universidade e as comunidades. Esse apoio do desenvolvimento de materiais bibliográficos ao interesse das comunidades, quilombolas, indígenas, pessoas em situação de rua, grupos ou instituições de saúde mental, etc., englobam de forma orgânica as necessidades para com a comunidade, dando forma a um canal de mão dupla, onde desafiamos e somos desafiados, nos comprometendo com um diálogo de construção coletiva. A extensão tem o papel de colocar em encontro a produção de saberes da universidade com a imensa diversidade de saberes das comunidades. Então, assim, se potencializa um ciclo no qual a universidade vai para a rua aprender com as comunidades e, nesse processo, ela ajuda a instrumentalizar as comunidades para ajudar a registrar e compartilhar os seus saberes. Iniciamos recentemente um projeto audiovisual de cartografia das bibliotecas comunitárias de Porto Alegre e região, com base nos relatos dos usuários das mesmas. Biblioteca Chocolatão, Zona Norte de Porto Alegre, Biblioteca Tairu, Assentamento Belo Monte, em Eldorado do Sul, e Biblioteca Tiabib, em Alvorada. Tá, eu me chamo Samuel, mais conhecido como Grande Nuca, eu tenho 18 anos, eu moro no Assentamento Belo Monte, em Eldorado do Sul. Oi, meu nome é Sra. Riva Rodrigues, tenho 18 anos. Eu me chamo Maria Helena Duarte, tenho 52 anos. A ideia é que uma biblioteca pode ser um território onde a vida da comunidade se encontra a partir do conhecimento. Assim, o que a gente propõe é que a biblioteca são os saberes locais em encontro, entre si, com os livros e com o espaço. A gente gosta de pensar na ideia de que o centro é só um ponto que pode ser deslocado. Então, as histórias que a gente busca são aquelas que colocam as comunidades periféricas no centro e que, assim, dão visibilidade para os saberes que elas produzem. A gente busca ser um ponto que pode ser deslocado.